A irrigate pensa ao máximo em tecnologia para o produtor rural. Muitas vezes, quando a gente fala em tecnologia, o pessoal pensa em sistemas, às vezes, de informática, em questões de automação que sejam extremamente complexas. Mas, muitas vezes, a tecnologia é justamente a questão de praticidade e facilidade. Essa que é a nossa lógica. A gente busca e faz um produto destinado para pequenas e médias áreas, para irrigação entre 3 e 20 hectares. Tanto o produtor familiar, que é ele mesmo que opera, ele precisa ter um equipamento de fácil manejo e também de facilidade de operação. Desde a operação, como também a questão da manutenção. Então, todo produto é pensado para ser prático e fácil. Na operação dele, que envolve a parte do enrolamento da mangueira, a parte do desenrolamento da mangueira também, que é o enrolamento automático, a regulagem desse enrolamento da mangueira de velocidade, a parte do desligamento automático da mangueira. Tudo isso é uma tecnologia que é simples e fácil. Então, se você tiver qualquer problema, qualquer situação com o carretel, é muito fácil de fazer a manutenção. Você não precisa que um técnico especializado venha até a sua propriedade para fazer essa manutenção. A gente tem todos os vídeos de orientação, desde a parte de operação até a parte de manutenção do equipamento. Seja a manutenção preventiva, que é a parte de engraxar componentes, a parte de observar alguns componentes, como também a manutenção de correção. Ah, aconteceu algum problema com o equipamento? Todos os componentes são pensados para ser de fácil substituição e de fácil conserto. Então, a gente tem todos os componentes do carretel em estoque aqui na fábrica. Mas, em 90% dos casos, sequer é necessário que seja enviada essa peça, porque são pequenos ajustes, às vezes, que são feitos, que resolvem o problema. Então, a gente tem um setor exclusivo de pós-venda para lhe dar suporte e a gente tem tudo por vídeo. Ou seja, você que é empresário rural, que tem uma série de funcionários que trabalham na propriedade, a gente sabe que, às vezes, tem votação de pessoas. Então, por isso que é importante essa questão dos vídeos. Você pode acessar e vai ter acesso a esses vídeos a todo momento. Então, a pessoa que vai entrar nova aí na sua propriedade e que vai começar a trabalhar com o carretel, ela vai ter acesso a esses vídeos para ela entender e saber como operar da forma mais correta. E também, você que é produtor familiar, que é você mesmo que vai trabalhar e manejar com o equipamento, você, obviamente, vai, às vezes, ter dúvidas, vai ter alguma questão que você ainda ficou com algum porém da operação, você consegue também olhar esses vídeos. Se ficar com qualquer dúvida, a gente tem o nosso setor de pós-venda que vai lhe dar todo o suporte, seja por ligação ou por conversa de vídeo, para entender como fazer a operação e como fazer a manutenção. Então, sim, pessoal, tecnologia não quer dizer que tenham painéis eletrônicos, mas sim tecnologia tem que ser a praticidade e a facilidade de operação e de manutenção. Por isso que a tecnologia do carretel, ela é pensada para ser algo simples e fácil do produtor e de quem estiver operando o equipamento trabalhar. Então, que otimize a mão de obra, que seja eficiente, mas que também você tenha o controle de aplicação. Então, isso também envolve a parte de regulagem de velocidade do recolhimento, envolve a parte do aspersor, a regulagem da gota, a regulagem do ângulo de funcionamento e a eficiência de aplicação. Então, essas são algumas das tecnologias que a gente se preocupa, por isso que a gente pega o aspersor. Ele é italiano, assim como a parte do pistão também é uma tecnologia italiana. Então, a gente está falando de tecnologia europeia. Para a parte de ligação, é a tecnologia mais superior que existe hoje no mercado e que a gente aplica hoje no nosso equipamento. Então, pessoal, essa é a tecnologia pensada do carretel. Se você tiver com qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e também acesse o nosso site, que é o www.irrigate.com.br para conhecer melhor o nosso sistema e também conversar com um dos nossos consultores para fazer um orçamento sem compromisso para a sua propriedade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí